A primeira faixa elevada está sendo instalada em frente à unidade de atendimento integrado UAI e abrange trecho das avenidas Custódio Silva e Abdala Felício. Enquanto o trecho da Custódio Silva é construído, o trânsito funciona em meia pista na avenida. Quando a obra chegar na Abdala Felício, o trânsito será alterado. A Custódio Silva está funcionando hoje em mão única com duas pistas, somente estreitando próxima à travessia elevada. Quando a gente for executar a travessia na Abdala Felício, esse trecho da Custódio Silva vai se transformar em mão dupla até o posto Rio Doce para facilitar a execução da travessia. O pedido de um local seguro para a travessia de pedestres nesse trecho era antigo, especialmente depois que a sede da UAI foi para a avenida Abdala Felício. Esse planejamento dessa travessia já vem de longos anos. No mínimo três anos a gente já tenta executar essa travessia aqui. E a gente teve problemas jurídicos com a última empresa que foi licitada e agora a gente conseguiu fazer a licitação, a empresa já está executando as travessias. Ao todo serão instaladas cerca de 20 faixas elevadas em diferentes pontos da cidade. Sete já tem os locais definidos e a expectativa é de que estejam prontas em dois meses. Sobre as outras faixas restantes serão feitas análises de viabilidade para escolher os pontos ideais para a instalação de cada uma delas. Já foram definidas aqui no mínimo três faixas elevadas aqui para a Custódio Silva, além dessa. Mais uma faixa elevada na Abdala Felício, além da que vai ser executada. Outras faixas em avenidas importantes da cidade, em ruas. E as outras serão definidas também de acordo com os critérios do CONTRAN, que estabelecem normas técnicas. E a análise de viabilidade que o Demutran também faz com relação às proximidades de trânsito de pedestre. Obrigado.